Senhor Jesus Senhor, vem conduzir-me Pela Espírito, a pátria eterna Da verdade, vem singir-me E de toda armadura celeste Senhor Jesus, a Tua mão potente Me fará vencer o mundo enganado Esteja a Tua força em mim presente E Te glorificarei, ó meu Senhor Ó Senhor, vem conduzir-me Pela Espírito, a pátria eterna Da verdade, vem singir-me E de toda armadura celeste Senhor Jesus, és minha esperança Meu refúgio, meu escudo e defensor Ao coração da firme confiança Para sempre ser fiel e vencedor Ó Senhor, vem conduzir-me Pela Espírito, a pátria eterna Da verdade, vem singir-me Da verdade, vem singir-me E de toda armadura celeste E de toda armadura celeste